A Renata procurou o médico João Couto Neto para retirar a vesícula. A cirurgia foi feita no dia 12 de outubro no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Só que alguns dias depois, ela acordou com muitas dores. Eu desmaiava, voltava, eu tenho flashes. Vim para o hospital da minha cidade, onde foi socorrida na emergência. Então, ali era a base de morfina, morfina, morfina. A Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo já registrou 77 ocorrências contra o médico. Segundo relatos de sobreviventes e familiares de pacientes, João Couto Neto era agressivo e intimidador, e não usava equipamento apropriado como jaleco, máscara ou luvas. Ele teria chegado a atender sujo de sangue. 20 pacientes morreram, e os que sobreviveram ficaram com sequelas ou complicações e tiveram que procurar outro profissional para seguir o tratamento. Na verdade, ele se intitula como um médico especialista, um cirurgião especialista em cirurgias por videolaparoscopia. Essas cirurgias realizadas, que eram para ser uma cirurgia rápida, de um pronto estabelecimento, como, por exemplo, uma cirurgia de hérnia, ele acabava perfurando o intestino do paciente. Em outros casos, a pessoa fazia uma cirurgia de pedra na vesícula e tinha o fígado perfurado. Então, sempre havia uma consequência em outros órgãos, não daqueles quais era feita a cirurgia. Daí o agravamento do pós-cirúrgico. Apenas neste hospital de Novo Hamburgo, o médico realizou mais de 1.100 procedimentos cirúrgicos em um período de 11 meses. A justiça determinou que o investigado fique afastado das suas funções e não realize cirurgias por 180 dias. Se o médico entrar em contato com as vítimas e testemunhas, poderá ser preso preventivamente. Ele se apresentou na delegacia de Novo Hamburgo, acompanhado de dois advogados, mas ficou em silêncio. A polícia apreendeu celulares, prontuários, fichas de atendimento e boletins médicos na casa e no consultório de João Couto Neto. O Conselho Regional de Medicina instaurou um procedimento interno para apurar a conduta do investigado. O hospital Regina, onde o médico trabalhava, emitiu uma nota dizendo que está colaborando com as autoridades na investigação. O médico poderá responder pelos crimes de lesões corporais graves, lesões corporais gravíssimas e homicídio doloso por dolo eventual, em que o profissional assume o risco de produzir o resultado. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. E ele tem que pagar, ele tem que pagar. De alguma forma, um afastamento é muito pouco para ele. É muito pouco.